Fala galera, aqui é o Marcelo Rosa e hoje eu tô com um equipamento bem legal que eu recebi aqui, veio bem de longe, diretamente da Bielorrússia, que é um pré-amplificador valvulado de guitarra, o Beast Box da Kartacool Amps. Esse pré-amplificador é soldado à mão e ele tem três canais, Clean, Crunch e Beast. O canal Clean conta com uma equalização independente e já o canal Crunch e Beast, eles dividem a mesma equalização. Bom, a maneira mais apropriada de você utilizar um pré-amp de guitarra é você ligar ele no Return do amplificador, porque dessa forma você vai estar substituindo o pré-amplificador do amplificador pelo teu pré-amplificador externo. Caso contrário, se você ligar diretamente no input, o sinal da tua guitarra vai passar pelo teu pré-amp externo e ainda vai ser processado pelo pré-amp do amplificador. Abertura 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 Um ponto muito interessante, além da qualidade sonora desse preamp, é que você pode customizar algumas coisas, escolher outras cores aqui para o chassi do preamp, as luzes de LED você pode pedir em outras cores também, e você pode pedir para imprimir qualquer arte que você quiser sobre o preamp, o logo da sua banda, qualquer arte que você ache interessante, você pode pedir para que imprimam para você. Então galera, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida que vocês tenham, basta deixar um comentário aqui, eu vou ter o maior prazer em poder ajudar, também vou deixar algumas especificações técnicas do produto, caso vocês tenham mais curiosidade a respeito. É isso aí, valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.